Você acompanha a partir de agora, ao vivo pela TV Assembleia, o ato de apresentação da pesquisa sobre os impactos da pandemia na desigualdade social. Prioridades e expectativas dos gaúchos para a saída da crise. Acompanhe. Boa tarde. Damos início agora ao anúncio dos resultados da pesquisa de opinião que avaliou o agravamento da desigualdade social no Rio Grande do Sul. O estudo, encomendado pela Assembleia Legislativa, foi realizado pelo Instituto Pesquisas de Opinião, IPO, e ouviu 1.500 pessoas entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro. Estão aqui conosco o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, a cientista social e política e diretora do IPO, Elis Radman, o secretário de Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo, Mauro Rauch, e o presidente da ONG Parceiros Voluntários, Daniel Santoro. Passo agora, de imediato, a palavra ao presidente Gabriel para suas considerações iniciais. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Vou saudar aqui o secretário de Estado da Justiça, Sistema Penal e Socioeducativo, Mauro Rauch, a diretora do Instituto Pesquisa de Opinião, Elis Radman, e o presidente do Conselho de Administração da ONG Parceiros Voluntários e conselheiro do Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo do Estado, Daniel Santoro. Também a superintendente de Comunicação Social e Cultura, Isara Marcos. Bom, nós estamos aqui na terceira oportunidade, terceira edição, de uma sequência de ações que a Assembleia Legislativa este ano está fazendo, iniciando sempre por um seminário que debate um assunto dentro do contexto do que nós estamos considerando pós-pandemia, não porque a pandemia terminou, por óbvio, a pandemia ainda continua, infelizmente. Nós ainda temos que conviver com o vírus, usar máscara, distanciamento social, álcool em gel e, principalmente, se vacinar duas doses no período estabelecido pelo laboratório, mas é verdade que os impactos que a pandemia tem causado na sociedade já podem começar a ser medidos e, por consequência, políticas públicas que venham a mitigar ou resolver o problema gerado pela pandemia já podem ser formuladas. e, dentro desse contexto, então, desse raciocínio, é que a Assembleia Legislativa está organizando esses eventos. Os eventos, ao contrário do que poderia se imaginar, não são apenas seminários com especialistas, por si só já seriam importantes, de fato, mas eles continuam, eles não têm um fim dele mesmo. Então, nós temos, primeiro ponto, um seminário com esses especialistas. No caso da desigualdade social, tivemos as presenças do doutor Ricardo Paes de Barros, do doutor Pedro Neri e também do Renato Meirelles, os três conhecidos a nível nacional no que tange a estudos sobre economia social. Paes de Barros já foi secretário nacional de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, economista, professor do INSPER, com farta literatura publicada sobre o tema, um dos autores, digamos assim, da formulação do Bolsa Família original. Depois, o Pedro Neri, é um consultor legislativo do Senado Federal, doutor em economia, colunista do Estadão, que tem um profundo estudo sobre desigualdade social, subsidiando os parlamentares do Congresso Nacional. e também o Renato Meirelles, que é um dos maiores pesquisadores de população de baixa renda no Brasil, fundador do Instituto Locomotiva, do Data Popular. Esses tiveram, portanto, conosco durante esse debate. Também foi convidado o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Mello, para participar conosco desse assunto. Esse seminário, então, ele aponta algumas questões. Basicamente, apontou um grande problema na questão da primeira infância, de 0 a 6 anos. Então, já é um indicativo de que nós temos que estudar mais essa questão de como fazer, primeiro, qual é o drama vivido por famílias de baixa renda que têm crianças de 0 a 6 anos. Desnecessário seria discorrer sobre a importância da primeira infância para a formação cognitiva do cérebro, da criança, do indivíduo. Desnecessário também seria dizer as evidências que mostram o quanto mais se investe na primeira infância, melhor resultados temos na vida adulta dos indivíduos. Então, a primeira infância é fundamental. A primeira infância de baixa renda, ela tem que ter uma atenção especial. E também é um recorte específico sobre o ensino superior, porque, na medida em que nós temos um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, também tem evidências que mostram quanto mais escolaridade, melhor renda. Então, a gente também quis entender como está funcionando essa questão das matrículas, da evasão, em especial de pessoas de baixa renda no ensino superior privado. Haja visto que, infelizmente, ainda as universidades públicas não têm o perfil de jovem de baixa renda do jeito que poderia vir a ter. No Brasil, então, boa parte desses jovens de baixa renda migram para o sistema privado de educação superior. Bom, estou fazendo um sobrevoo rápido aqui, porque a Elis vai apresentar, então, os resultados dessa pesquisa, mas a pesquisa que a Assembleia Legislativa encomendou é a terceira edição. A primeira foi sobre educação, que mostrou resultados impressionantes também com a ausência de aulas presenciais. Depois, pesquisa sobre saúde, que também mostrou resultados impressionantes, impactantes sobre a questão, em especial, dos pacientes não-COVID, que não foram atendidos durante a pandemia, o forte da pandemia, o pior da pandemia. E agora, na pesquisa da desigualdade social, mostrando resultados lamentáveis de aumento da desigualdade social, de perda de renda, concentrado naquelas pessoas menos favorecidas, remuneratoriamente falando. Ou seja, na baixa renda, no povo mais pobre, aumentou ainda mais a dificuldade de renda e, consequentemente, agravou ainda mais a desigualdade social. Então, eu vou passar de imediato para a Elis, para ela fazer a sua apresentação. Geralmente, ela usa uns 40 minutos. E depois nós vamos fazer uma rodada aqui para ouvir também o nosso secretário, Mauro Rauch. E eu gostaria de, ao final, apresentar duas propostas que venham a mitigar dois pontos principais aqui que nós encontramos na pesquisa. Nós vamos ter, então, duas propostas da Assembleia Legislativa aqui, que podem vir a mitigar dois pontos que nós encontramos como nevrálgicos na pesquisa a ser apresentada agora. Portanto, aproveitem, porque realmente é um material muito rico e nós vamos distribuir depois, obviamente, de conhecimento público, ou está no site do programa, RS Pós-Pandemia. Todos os deputados terão acesso, bem como a sociedade gaúcha. Muito obrigado. Elis. Boa tarde a todos. Então, nesse momento, a gente vai falar sobre a influência da pandemia, sobre a desigualdade social. A pesquisa foi feita, então, entre o final do mês de agosto e comecinho de setembro. As entrevistas levaram em consideração a questão de cotas de gênero, idade e também situação profissional, se a pessoa trabalhava ou não. Ouvindo aí todas as regiões, as mesorregiões do IBGE. Foram mais de 40 municípios entrevistados fazendo entrevista pessoal, porta a porta. Imagine uma entrevista que dura, em média, 20 minutos, onde a pessoa foi falando, primeiramente, sobre os impactos da pandemia na sua vida, depois a sua condição social no momento, a percepção sobre a desigualdade social, e aí os temas específicos da pesquisa, como a primeira infância e o ensino superior. E, por último, não diferente das demais pesquisas, nós questionamos o entrevistado sobre as suas indicações para a Assembleia. Quais leis emergenciais deveriam ser feitas para dar conta, então, dos dilemas indicados pelo entrevistado? Quando a gente vai falar sobre os impactos da pandemia durante a COVID, esse é um tema que o entrevistado já parou e falou bastante, porque ele queria nos relatar os seus acontecidos. É uma pergunta aberta. A pessoa podia nos dizer o que incomodou, o que estava incomodando. Então, se a gente olhar de forma mais atenta à tabela, o econômico financeiro, a pessoa diz falta de dinheiro, já soma ali 24. Perda do trabalho, emprego, que vai resultar em falta de dinheiro, 11. Dificuldade para trabalhar em função das medidas restritivas, 8,4. Esses três itens, esses três problemas, estão correlacionados com a dificuldade financeira, a dificuldade de renda, a perda de renda. Essa perda de renda, ela vem, direta ou indiretamente, pelas medidas restritivas. Uns não conseguiram trabalhar, não conseguiram manter o negócio, outros perderam o emprego. Mas eu tenho ali, em segundo argumento, e é importante a gente ter atenção a esse argumento, presidente, que não é estatisticamente tão forte, mas que representa quase um quarto dos gaúchos, 23% falaram na questão emocional, na questão da saúde mental. Então, assim, jovens vão nos relatar, entrevistei ele de 18 a 24 anos, vão nos relatar a dificuldade do acesso às aulas presenciais, a manutenção das aulas remotas, o distanciamento dos seus familiares, o distanciamento dos seus amigos, a quebra de vínculo afetivo com namorados. Enfim, cada um tem a sua história. Quando eu vou para as pessoas mais maduras, principalmente acima de 30 anos, é como se elas tivessem perdido tudo. Elas contam que perderam ali a capacidade de passear, de ter lazer, de ter cultura, de ter férias, conforme a renda de ter, inclusive, a faxineira ou a empregada. Então, é todo um impacto, é toda uma nova realidade que colocou as crianças para dentro de casa, colocou os jovens para dentro de casa e tirou todas as válvulas de escape. Tirou da sociedade todas as válvulas de escape. O que isso traz? Isso traz ansiedade, estresse e depressão. Então, os entrevistados querem, queriam falar muito nisso. Quando a gente correlaciona por renda, a gente vê que quanto mais pobre, maior a perda financeira, quanto melhor a renda, maior a perda emocional, maior o impacto na saúde mental. Depois, teve uma pergunta específica. Está bem, o senhor teve impacto na sua renda? Nós tivemos 31% dos gaúchos, e a pesquisa, ao longo da pesquisa, é mais ou menos isso. 30% dos gaúchos tiveram pouco impacto ou saíram, de certa forma, ilesos. Estavam bem do ponto de vista familiar, estavam bem do ponto de vista financeiro. Só que tem um detalhe, isso é mais comum no interior. Quando eu vou para grandes cidades, se eu venho para Porto Alegre, se eu venho para grandes cidades de grande porte, grandes eixos, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, é maior o sofrimento. Quando eu me distancio e vou mais para cidades de menor porte, a pandemia incomodou menos. É importante a gente ter isso em mente. Mas, na média, vai dar 30%. Então, 30% dos gaúchos saíram ilesos. 68% tiveram perda de renda. Lá na pergunta anterior, eu perguntava se ele sofreu impacto. Então, eu tinha ali os 44%, quase 45% dizendo, meu principal impacto foi financeiro. Mas, quando a gente pergunta especificadamente da renda, esse indicador passa de dois terços. Então, quando a gente olha para a pandemia, ela vem e nos assola com a infecção e com todos os indicadores que ela traz de hospitalização, de leito e até de morte. Esse é o primeiro rastro que a pandemia deixa. E o segundo rastro é o financeiro. É a saúde financeira das pessoas e que vai resultar em um aumento da desigualdade. Se a gente observar ali as tabelas, a renda diminuiu pela metade, 25%. E a renda familiar diminuiu para menos da metade, 19%. Então, é um número importante de gaúchos que tiveram que se reinventar, tiveram que reorganizar as suas finanças domésticas. E o que eles nos falam durante esta jornada, principalmente quando fala da renda? Eles dizem, prestem atenção. Nós temos duas perdas. A primeira perda foi a diminuição da renda que a pandemia causou com as medidas restritivas. A segunda é o poder de compra. Nós estamos com o menor poder de compra. Esses dois fenômenos juntos, a diminuição da renda causada pela incapacidade de trabalhar com as medidas restritivas ou com a perda de emprego, somado ao fenômeno da diminuição do poder de compra, criam uma tempestade perfeita para a desigualdade social, presidente. Então, a gente tem que prestar atenção, porque esses números nos trazem muita informação. Se a gente olhar no mapa, Porto Alegre, Pelotas, as regiões de Porto Alegre, Metropolitana e a região de Pelotas, onde você tem o maior percentual de vulnerável, também traz consigo a maior diminuição da renda familiar. Esse gráfico só traz aquilo que vocês já ouvem falar, desculpa, na mídia, que é a relação entre a perda da renda com a autoclassificação. A perda da renda que chegou a 60% vai para mais de 70% para as pessoas que se declaram pobres, nessa autodeclaração. Conforme aumenta a renda, menor o impacto financeiro nas famílias. Mas o brasileiro não desiste nunca, a gente já conhece esse dito, o gaúcho também crê. Nós fizemos dois questionamentos sobre a expectativa com o futuro. Um olhando para o desenvolvimento econômico do Estado, nos próximos 12 meses, e o outro olhando para o desenvolvimento da família, da família do entrevistado nos próximos 12 meses. Então, a gente fez uma projeção. Você crê no desenvolvimento do Estado, nos próximos 12 meses, e na sua vida pessoal da sua família. Como é a sua expectativa? Então, nós chegamos a dados bastante positivos. 53 quem olha para o Estado e 59 quem olha para a sua vida pessoal e da sua família. Então, as pessoas estão aí acreditando que arregaçar as mangas e trabalhar é o grande movimento nesse momento. Foi muito comum uma frase durante as entrevistas, que é importante a gente registrar aqui, que as pessoas falavam que a vacina trouxe aí grandes resultados contra a COVID, trouxe esperança. E agora nós tínhamos que achar, a Assembleia e o governo do Estado tinham que achar a vacina, então, para combater a desigualdade social. Foi uma frase muito recorrente no campo. Bem, essa mesma questão sobre a expectativa com o futuro, ela foi aplicada nacionalmente pelo Instituto Qualest. Ele perguntou também como é que o brasileiro enxergava isso entre os meses de junho e julho. E nós trouxemos aqui para efeito comparativo. 50% dos brasileiros acreditam no desenvolvimento do Brasil nos próximos 12 meses, 51% dos gaúchos. Então, nós temos um desenho muito parecido com o do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a situação social dos gaúchos. Nós pedimos para o entrevistado se autoclassificar. Bem, como é que você se autoclassifica dentro dessas possibilidades? E mostramos para eles as possibilidades. Pobre, classe baixa, classe média baixa, classe média, classe média alta e classe alta. A maior parte dos entrevistados se avaliou antes da pandemia, então nós pedimos que ele fizesse uma análise lá no comecinho de 2020, final de 2019, e agora, neste momento, saindo aí, encaminhando o fim da pandemia. O que a gente verificou quando a gente olha os gráficos? Aumentou as pessoas que se declaram como pobre, classe baixa ou classe média baixa. Tecnicamente, na autodeclaração dos entrevistados, o gaúcho empobreceu. Ele diminuiu a sua capacidade financeira e diminuiu a sua capacidade de compra. O somatório daquele gráfico nos mostra que 53% se consideravam entre classe pobre, classe baixa e classe média baixa, e agora nós temos 70% dos gaúchos se autoclassificando nesses grupos. Está bem, aí nós questionamos, o que precisa ser feito para sair dessa? Já que você também, inclusive, acredita na saída desse cenário. 42% coloca que, para sair desse cenário, precisa melhorar financeiramente. O trabalho aí é o grande olhar deste momento. Então, o trabalho como um movimento importante para a superação desse problema financeiro. 31% fala da saúde. A questão da saúde. É importante a gente frisar, e o presidente, na abertura desta apresentação, lembrou que nós não terminamos a pandemia ainda, e os entrevistados ainda têm medo. Eles têm muito medo de uma nova onda. Nós temos vários alertas que estavam vigentes sobre a Delta. Então, as pessoas têm medo com a pandemia, em se infectar com a COVID, e também de não tratar as demandas reprimidas, que também foi citada aqui em função da última pesquisa. Então, a saúde e o trabalho são os dois grandes pilares neste primeiro olhar. Mas a educação vem logo a seguir como a saída da desigualdade social. Bem, nós questionamos também o grau de engajamento dos gaúchos. Nós vimos durante a pandemia muitos movimentos de pessoas, de entidades, de prefeituras, enfim, vários tipos de órgãos, sejam governamentais ou não, ajudando a população, se envolvendo. Então, nós perguntamos se as pessoas têm o hábito de participar de partido político, associação de bairro, organização não governamental, ou qualquer tipo de engajamento. E nós trouxemos, então, o mesmo indicador aí de 2018, para a gente enxergar a evolução desse movimento. E nós tivemos um crescimento de 65% de engajamento. Nós tínhamos 11% dos gaúchos que participavam, na sua maioria de ações voluntárias, eram sete, pulou para 14, e agora nós temos 19% dos gaúchos participando. É importante lembrar que a maior parte dos gaúchos não se envolve. isso não significa que eles não doaram dinheiro durante a pandemia. Só que, na maioria, não contabiliza como ajuda, porque eles ajudaram os seus familiares. Nós tivemos um percentual importante de gaúchos ajudando alguém de sua família. Eu estou olhando este. Eu estou olhando este que está passando. Não está sincronizado. Os universitários já vão nos ajudar. Mais um. Eu estava falando deste gráfico que mostra que a grande maioria dos gaúchos, se a gente olhar, a gente vai ver que oito em cada dez gaúchos não se envolvem em nenhum tipo de ação, nenhum tipo de voluntariado, nem entidade representativa. Está bem, isto é um dado. Mas o mais importante é a gente perceber que a pandemia aflorou a participação, o envolvimento, o engajamento dos gaúchos. E este é um número que nos traz conquistas da pandemia. Claro que aqui eu estou falando de pessoas que trabalharam, não necessariamente que doaram dinheiro. Aqui não incluiu aquela pessoa que fez ajuda financeira. Aquela pessoa que se envolveu efetivamente em alguma causa durante a pandemia. Então, nós tivemos uma ampliação. Está bem, mas aí nós questionamos se o tema é importante. Uma coisa é saber que mais de 80% dos gaúchos não participam, mas o tema é importante. É importante a gente se envolver para despertar o sentimento de pertencimento, o sentimento de comunidade. E aí também verificamos que houve um aumento. Nós saímos de 58% dos gaúchos para 75% que acreditam que sim, é importante. Só que eu não pensei nisso até agora. Então, eles consideram durante a entrevista que é importante, mas, ao mesmo tempo, tipo, é importante que os outros façam. Mas eu não necessariamente me preocupo com isso. E aí você questiona por que eles não se preocupam com isso. E nós temos aí pela frente o problema da criminalização da política, da negação da política, e que traz a ideia de que as entidades representativas procuram seus interesses pessoais em detrimento do interesse coletivo. Então, esse é um tema de casa. Existe matéria-prima para adesão. O gaúcho aí reconhece que precisamos melhorar o nosso sentimento de comunidade, o sentimento de pertencimento, mas teríamos que revisitar os nossos oferecimentos, as nossas práticas de entidades, ou as nossas práticas políticas. Continuando na jornada da entrevista, nós verificamos se as pessoas... Diminuiu a renda. Nós tivemos ali mais de 40% dos gaúchos que perderam mais da metade da renda. Mas isso resultou no impacto para a compra de alimentos. Precisaram de ajuda para comprar alimentos. 26% dos entrevistados precisou de ajuda para comprar alimento. Então, nós tivemos presente mais de um quarto dos gaúchos que não conseguiu manter a sua dispensa, as suas geladeiras durante a pandemia. Alguns de uma forma sistemática, outros de uma forma pontual. O principal apoio de 15% desses gaúchos foram a rede de relacionamento, a família e os amigos. Então, se nós botarmos aí, nós temos 15% desses entrevistados que ajudaram, mas não se classificaram ali no engajamento do voluntariado. Então, se nós pegarmos aqueles 19% e botarmos aí mais esses 15%, nós vamos quase a 34% dos gaúchos que ajudaram alguém ou participaram de uma entidade, algum movimento colaborativo neste momento. Depois aparecem as igrejas, as igrejas com 6,5% e logo em seguida as ONGs tiveram um papel importante nesse movimento, maior até do que o poder público. Os CRAs tiveram um impacto menor do que as ONGs e as igrejas. Quando nós cruzamos a assistência com a renda, desculpa, a necessidade de compra de alimentos com a renda, nós verificamos que na população pobre, na população com um a dois salários mínimos, metade dessa população teve que pedir ajuda para comprar alimentos. Então, é importante a gente ter essa sensibilidade da política assistencial ainda por um tempo, mesmo saindo da pandemia, para que essas pessoas tenham condições de se reerguer. Depois nós questionamos, está bem, mas o senhor recebeu algum tipo de auxílio oficial do governo? Então, 79% disse não, não tive, 20% recebeu algum auxílio. O emergencial, como a gente bem sabe, que se destacou. Aí a nossa questão era descobrir, se nós tivemos ali praticamente um terço, quase que precisou de auxílio para comprar comida, e nós tivemos um percentual menor de auxílio emergencial, como é que os outros fizeram? Quem eram eles? Então, a gente fez uma análise de indicador para descobrir os vulneráveis desse momento, mas não oficiais, aqueles que não foram contabilizados pelo governo e que tiveram ajuda das suas famílias. Então, fizemos três análises. Primeiro, a questão de receber o auxílio de programas sociais, a questão de precisar de compra de alimentos, e o terceiro, a ideia de ter queda de mais de metade da renda. E aí a gente chegou no seguinte indicador, vulneráveis estruturais. Aqueles que já existiam antes mesmo da pandemia, que o governo já concedia, Bolsa Família, por exemplo, passei um aqui, Bolsa Família, 7,1. 14% foram classificados como temporária oficial, foram contemplados pelo auxílio emergencial do governo federal, inclui aqui também pessoas que receberam auxílio do governo, do Estado e prefeituras, que também aparecem na pesquisa. Então, nós temos 14% de vulnerabilidade temporária, se tornaram frágeis nessa pandemia. E aí nós chegamos, então, a um outro número que é oculto, e que é um número importante da pesquisa, presidente, 15% em vulnerabilidade não oficial. Ou seja, tem menos da metade da renda que tinha e estão recebendo ajuda de familiares ainda para o custeio doméstico das suas famílias. Então, 36% dos gaúchos, se a gente quisesse discutir com os nossos palestrantes dos seminários, isso seria uma informação importante, porque ela traz o retrato dos gaúchos. 36% dos gaúchos tiveram vulnerabilidade durante a pandemia, não é só perda financeira, nós estamos falando que ele não conseguiu comprar os alimentos que, ora, ele consumia. Claro que eu nem estou falando aqui da carne, porque se eu fizer um teste sobre consumo de carne no Rio Grande do Sul, aí o entrevistado grita. Mas nós temos, então, 7.1% de estrutural, 14% de temporária oficial mapeada, e 15% que é declarada que não foi mapeada. Ele teve ajuda do seu entorno, da sua rede de relacionamento. Quem são essas que tiveram temporária não oficial, que o Estado não ajudou. Por que o Estado não ajudou? O que aconteceu? Primeiro, ou eles não conseguiam se enquadrar no auxílio, naquele momento que ele foi dado. Um fenômeno mais recorrente é que, quando o governo federal lançou o auxílio emergencial, você tinha muitos trabalhadores, empreendedores, inclusive, que achavam que iriam superar, e não conseguiram superar. E, quando viram, eles não estavam mais aptos a ingressar no programa do governo federal. Por isso que eles ficam de fora. Então, quando olhamos esses 15%, são pessoas que descobriram que realmente ficaram vulneráveis quando chegou a segunda onda, entre fevereiro, principalmente, aqui, e abril. Foi o pior para eles, foi mais impactante. E os trabalhadores informais, que já vinham com dificuldade, incluem aqui os invisíveis, aqueles que não têm documentação. Vamos lá. As percepções sobre a desigualdade social. Aqui nós trouxemos alguns indicadores nacionais dos principais estudos de desigualdade social que remontam ao Oxfam Datafolha. Então, nós trouxemos os mais clássicos. A Pesquisa Nacional de Desigualdade Social, ela traz muitas afirmações e pede para o brasileiro avaliá-las. Aqui nós trouxemos as principais. Então, as questões sobre a diferença do abismo social. 88% dos entrevistados concordam que poucas pessoas ganham muito dinheiro e muitas pessoas ganham pouco dinheiro no Estado. 87% concordam que, para o Rio Grande do Sul, para agredir, é fundamental reduzir a diferença econômica. Esse indicador de 87%, ele é similar no Brasil, 86%. Então, o tema da distribuição de renda é um tema que nós precisamos enfrentar. Quando nós vamos para a questão do mérito, se o mérito dá conta da mobilidade social, 86% dos gaúchos acreditam que, quanto mais pobre, maior é a dificuldade do gaúcho enfrentar para ter um bom emprego. E 82% concordam que, quanto mais pobre, maior é a dificuldade para ter uma boa escolaridade. Claro que aqui, o que acontece? Esse indicador, inclusive, amplia-se em relação ao nacional. E as pessoas mais vulneráveis, que agora estão enfrentando um novo dilema, ter que voltar para a aula presencial, em especial do governo do Estado, e sem condições até de comprar o material escolar. Então, o material escolar se torna um novo grande olhar de assistência social do governo do Estado e das prefeituras. Ou seja, eu tenho que mandar essas crianças para dentro da sala de aula e dar também material escolar para a aula presencial. Depois, o teste sobre o impacto da COVID. 60% acreditam que o novo coronavírus afetou os mais pobres do que os mais ricos. Quando a gente cruza os dados, a gente verifica esse tema. E 60% também reconhece esse tema, e no Brasil, 52%. E quando a gente vê essa questão do estudo como o grande indicador para sair da situação de desigualdade social, os gaúchos se dividem, assim como os brasileiros. 44% concordam que uma criança de família pobre que consegue estudar tem a mesma chance de ter uma vida bem-sucedida do que uma criança nascida de uma família rica. Bem, por que eles se dividem aqui? A tese de que a educação traz mobilidade social, ela até é, digamos, uma convergência da maior parte dos gaúchos. A questão é o olhar para a educação atual. Ela é fragilizada pela educação remota, sem dúvida, porque ele consegue olhar o hoje, mas ele também traz muito essa questão da necessidade de revisitarmos as nossas escolas. A ideia é principalmente da inclusão da tecnologia, que já é um tema que está sendo trabalhado pelo governo do Estado, mas também a capacidade de orientar os jovens para o empreendedorismo, para a educação financeira, e até para aquelas demandas que o mercado de trabalho exige. Então, é um olhar que precisa ser feito. O tema específico da primeira infância, nós questionamos, fizemos duas afirmações para o entrevistado avaliar. 89 acreditam que o governo do Estado deveria se preocupar em auxiliar financeiramente as famílias necessitadas que têm crianças de 0 a 6 anos. E 85 avaliam que o governo deve priorizar investimentos para a primeira infância, a fim de combater a desigualdade social. Essa tese traz muito a ideia de que o bem-estar infantil vai resultar em uma criança mais interessada depois para a educação básica e também mais sociável e mais preparada para a convivência social. Mas por que 12% diz não? O governo não deve fazer isso? Porque eles acreditam que o governo tem que ter políticas igualitárias para todas as idades, e não específico para uma idade. E um tema que vai começar a aparecer aqui nas questões abertas e vai ganhar força nas indicações depois de leis emergenciais é a ideia da qualificação profissional. O que os entrevistados falam? Eles dizem o seguinte, a educação é importante? É. Só que é como se nós olhássemos um momento de emergência. Nós precisamos focar a educação na qualificação profissional, porque nós precisamos fazer com que os jovens estejam prontos, aptos para o mercado de trabalho, ou para aquelas pessoas que perderam as suas posições de trabalho, possam se reinventar e ocupar novas posições. Então, a qualificação profissional, o Estado preparar as pessoas para o reingresso no mercado de trabalho, é um elemento importantíssimo para a retomada econômica. Aí nós fomos para questões específicas para quem é gestor, para quem tem criança ou é tutor de criança de 0 a 6 anos. 23% dos gaúchos, então, tem crianças ou é responsável por crianças de 0 a 6 anos de idade. Para essas pessoas, nós verificamos se essas pessoas têm uma política, têm um hábito, têm uma relação, têm um modus operante de brincar com a criança de 0 a 6 anos. 85% têm esse hábito. E o importante, no relatório geral, que será disponibilizado pela Assembleia, mostram que isso é uma prática das pessoas mais jovens. Quanto mais jovem a pessoa, então, se o pai tem menos de 25 anos, maior a prática dele brincar com a criança. Se o pai tem mais de 25 anos, menor essa prática. A questão de brinquedo. Nós questionamos se as crianças tinham brinquedo. 96% dos lares gaúchos têm brinquedo. E os 3,5% que não têm brinquedo? Por que não têm? Aí é o ápice da vulnerabilidade social. São as pessoas de baixa renda, que vivem com Bolsa Família, e, em especial, estão desempregadas. Ou seja, se ele mal consegue custear a alimentação, o gás, a energia, se ele não ganha doação de brinquedo, as crianças não têm brinquedo. Então, nós precisamos pensar em políticas públicas, e principalmente os prefeitos que estejam nos ouvindo, para que haja doação de brinquedos para as famílias de Bolsa Família. Quando nós questionamos se as crianças estão participando da educação infantil desta faixa etária, 71% estão participando de alguma forma, e já 47% já voltaram para a sala de aula em aula presidencial. Este percentual é maior quando eu pego e faço uma análise pelas famílias de maior renda em escola particular. Mas, igual, isso foi uma política do governo do Estado de dar atenção, primeiro, às crianças de educação infantil, e os pais reconhecem que isso é importante. O ensino superior. Nesse tema, nós questionamos se a casa, a residência, aquela família nuclear, tinha alguém cursando curso superior durante a pandemia. E se esse teve que trancar o curso superior ou cancelar a matrícula. Claro que aqui nós estamos contemplando o curso superior de todas as matizes, não só o de universidades comunitárias, mas também de universidades à distância. Todos os tipos de universidades, que vendem curso superior no Rio Grande do Sul. Inclusive, algumas sem sede física no Estado. O que nós verificamos? 7,1% dos gaúchos continuam cursando normalmente, não tiveram impacto. 0,4% começou a cursar durante a pandemia. 0,4% se formou durante a pandemia. 5,3% cancelou o curso superior, sejam eles cursos presenciais ou cursos remotos. 10% trancou o curso durante a pandemia. Então, nós temos um indicador de 15% dos gaúchos, 15,6% para ser mais preciso, que não conseguiram custear. E esse não conseguir custear, é porque, em alguns casos, ele perdeu a atividade dele, ou o pai perdeu a sua renda e não pôde mais subsidiar o filho. Ou também tivemos situações em que o filho teve que ir trabalhar para ajudar a família. Principalmente naquelas famílias em que a mãe era responsável e a mãe era grupo de risco, não podia mais trabalhar, fazer o que fazia, e o filho tem que ir para o mercado de trabalho e ajudar na sustentabilidade da casa. Se a gente for agora para o próximo, eu quero trazer um pouquinho o perfil do... Oi, Liz. Oi. Só que, se puder voltar duas lâminas ali, rapidinho. O que chama atenção nesse gráfico aí, que eu acho que teria bom até depois adicionar mais um slide, é que dos que fazem curso superior privado, dois terços tiveram problema de continuar com ele. Esse é o dado. 12, 100%, que tiram 76, fica com o resto, 24. Você vai notar que dois terços, aproximadamente, não têm condições de continuar com o curso superior nos termos que estavam cursando antes da pandemia. Sim. Ou seja, é um impacto muito grande e que mostra que nós vamos ter problemas ali na frente, porque vai diminuir nosso contingente de pessoa em qualificação. Pessoas que tiveram que se virar e trabalhar para sustentar a casa e deixaram, por consequência, os estudos. Quem são essas pessoas? Agora, no slide seguinte, nós vamos trazer aqui o perfil delas. 56%, mais da metade, são rendas de até dois salários mínimos. 57% teve a renda da família diminuída pela metade. Então, o problema deles, além dos estresses da pandemia, das aulas remotas, tem outros elementos. Ele não tinha os equipamentos, ele não tinha a internet. Quando ele conta essa novela, ele traz todos os elementos. Mas o principal é a renda. Inclusive, antes da pandemia, só 27% se classificava como pobre, agora 44%. E 30% deste público, do que largou a universidade, precisou de ajuda para comprar alimento, no caso, as suas famílias. Então, nós estamos falando aí dessa ampliação da vulnerabilidade social. São essas pessoas também que se entram na classificação da vulnerabilidade não oficial, que não foi contabilizada pelos governos e que precisam ser observadas em políticas públicas para que haja um novo engajamento no curso superior. Aí nós testamos especificadamente se o governo do Rio Grande do Sul deveria investir em bolsas de estudo para os alunos com dificuldade. Foi unanimidade, praticamente, 96% dos gaúchos concordam com essa questão e os que discordam acham que as pessoas podem trabalhar por mérito, ou que o governo já faz muito assistencialismo. Vamos lá. Nós chegamos aqui e perguntamos, então, para o entrevistado, diante de tudo que conversou, qual deve ser o olhar da Assembleia Legislativa para leis emergenciais? O senhor tem alguma indicação? Nós fizemos a pesquisa da educação, nós fizemos a pesquisa da saúde, nós ficamos na casa dos 60% dos gaúchos que quiseram opinar sobre leis para a Assembleia. Quando chegou aqui, presidente, esse tema mostrou que ele é tão macro, porque ele envolve várias questões, ele envolve a saúde, ele envolve o bolso, ele envolve a educação, ele vai trazer tantas realidades do entrevistado que os entrevistados gostaram de participar mais, como também indicaram mais leis, mais atenção para a Assembleia. Quais são os grandes temas? O primeiro tema, claro que no relatório completo tem todas as indicações ali, aqui eu estou passando em função do tempo, 15.8 disseram que o olhar da Assembleia é para a educação, em especial para a capacitação profissional. Não quer dizer não dar olhar para a educação, quer dizer que é estabelecer movimentos, momentos. O primeiro momento é capacitar o mercado de trabalho agora para ele ingressar e para a gente fazer a retomada econômica e depois ter atenção à educação. 15.6 diz, epa, nós ainda precisamos de comida aqui, nós precisamos de inclusão social, a gente precisa do material escolar para ir para a aula, a gente precisa de atenção ainda, de políticas públicas que nos ajudem nessa saída da pandemia até conseguir o emprego. 7.5 emprego, renda, eu preciso de trabalho, eu preciso de frente de trabalho, eu preciso de oportunidade de trabalho, precisa que sejam atraídos novos empregos, enfim. 4%, fiscalização e combate à corrupção, o que eles vão apregoar, principalmente pessoas com maior renda e escolaridade, é que dinheiro tem, se combater a fiscalização e a corrupção, sobra dinheiro para políticas públicas, para desigualdade. 2.8 vão para o tema da redução de impostos, reforma tributária, 2.2 vão para o tema da desblocratização, reforma política, fazer o Estado mais leve. Então, se a gente somar ali a questão da fiscalização, combate à corrupção, redução de impostos, a desblocratização, um olhar para a máquina do Estado, a gente vai chegar a mais de 8% dos gaúchos. 50% queriam opinar, mas quando chegaram aqui, disseram, ah, mas aí é difícil, eu não consigo dizer. Vamos dar uma olhadinha rapidinho sobre os dois olhares. O primeiro, a questão da educação e da capacitação profissional, e depois sobre a inclusão. Esse olhar sobre a educação e a capacitação profissional, ela é maior com a pessoa com mais idade e mais renda. Então, se a pessoa tem mais renda, ela indicou a saída da desigualdade, é a educação, é a capacitação profissional. Ao contrário, as pessoas com menos renda, com menos escolaridade, elas dizem que a saída é dar o peixe. A saída é ajudar as pessoas com a inclusão e com assistência social. Sintetizando, os três encaminhamentos para a Assembleia, então, é pensar em leis emergenciais, que vão subsidiar a qualificação profissional para auxiliar os gaúchos, principalmente para a retomada econômica. Depois, investimentos em educação básica, com foco nesse primeiro momento, na primeira infância, até porque se discute que eles sofreram mais impactos cognitivos e afetivos com a pandemia, incluindo aí a socialização. E o terceiro, então, o suporte para a questão do ensino superior, através de bolsas, para tentar recolocar essa massa que teve que se afastar do mercado de trabalho. De forma mais geral, era isso. Muito obrigada. Muito bem. É só bater palmas aí, não tem problema. Muito obrigado, Elis. Bom, agora vamos ouvir, então, o secretário... Eu sempre convido o secretário da área do governo do Estado para estar aqui, a secretária Raquel Teixeira, na Educação, secretária Arita, na Saúde, e agora o secretário Mauro Rauch, de Justiça, no que tange a questão da desigualdade social. Depois eu vou ter três slides ali, só para mostrar a vocês duas propostas aí que podem, via Estado do Rio Grande do Sul, mitigar os problemas apresentados pela pesquisa. Então, secretário Mauro. Bom, boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Saudar inicialmente aqui o nosso presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, os demais deputados que nos acompanham, nos assistem neste dia tão especial. Também aqui os nossos demais convidados, a nossa apresentadora aqui dos resultados da pesquisa, cientista social e política Elis Hadman, Daniel Santoro, também aqui o presidente do Conselho de Administração da Parceiras Voluntários e do Conselho de Desburocratização e Empreendedorismo, do SEDE, demais colegas secretários que também estão nos acompanhando. Primeiro, registrar a presidente em nome do governador Eduardo Leite, do vice-governador Hanolfo, nosso agradecimento, podemos fazer parte desse momento tão importante, desse trabalho substancial que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul realiza com esta pesquisa, permitindo que não só os parlamentares, mas também o governo e toda a sociedade tenha condições de perceber os efeitos e os resultados nocivos que a pandemia trouxe em desfavor da sociedade gaúcha. Então, acho que essa percepção do trabalho que a Isis nos apresentou agora, embora ela pudesse ser algo visível, talvez até palpável, no nosso dia a dia, no nosso trabalho na secretaria, no dia a dia da vida do parlamentar, talvez aqui se consiga com uma precisão quase que cirúrgica, não só a partir da percepção do setor produtivo, mas também a percepção das próprias pessoas que foram ouvidas, cada cidadão, de todas as classes, de todos os níveis, de todos os gêneros que tiveram a oportunidade de opinar nesse trabalho tão importante. Então, parabenizo aqui a Assembleia Legislativa na iniciativa do presidente por este trabalho tão importante que está sendo trazido ao conhecimento de toda a sociedade gaúcha. Queria rapidamente dizer da importância do trabalho também, do ponto de vista do governo, do Estado, ao longo da pandemia, com a instauração do gabinete de crise, com todas as preocupações do distanciamento controlado, das campanhas, dos trabalhos conjuntos que foram feitos entre todos os atores da sociedade, de todos os poderes, no sentido de incentivar e pedir que as pessoas usassem a máscara, que as pessoas usassem o álcool gel, que as pessoas mantivessem a distância, que as pessoas também compreendessem, nos momentos mais intensos da pandemia, a necessidade, muitas vezes, de ter que abdicar do seu trabalho, de ter que ficar em casa, enfim, tudo em prol da segurança e da saúde das pessoas e das famílias. Ao mesmo tempo, acho que é importante também destacar o trabalho que foi feito em conjunto entre todos os poderes, com a questão do incentivo à vacinação. O Estado do Rio Grande do Sul, ao longo de todo o período de vacinação, sempre esteve como protagonista entre os três primeiros, na primeira vacina, na segunda vacina ou na dose única. Então, isso também mostra o compromisso e a responsabilidade do governo do Estado neste processo de garantir saúde, de garantir a proteção de toda a sociedade gaúcha. Então, acho que isso são alguns dos sinais do ponto de vista da ação primeira do governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, com os demais poderes, de se preocupar com a saúde das pessoas. Do ponto de vista dos dados que são trazidos aqui pela ISI e pela pesquisa que foi apresentada, o Estado também trouxe um esforço muito grande, principalmente com as ações que a própria Assembleia Legislativa, como governador, sempre destaca, a grande parceira do governo do Estado nas reformas, e que permitiu que se tivesse fôlego financeiro, muitas vezes, para a implementação das políticas públicas, foram mais de 60 mil cestas básicas distribuídas só através da nossa Secretaria, com o apoio da Defesa Civil e com a Secretaria de Direitos Humanos. O auxílio emergencial gaúcho, que também foi uma política importante, que alcançou não só os microempreendedores individuais, as mulheres em situação de vulnerabilidade, as ações das populações, dos trabalhadores na área de cultura, que muitas vezes tiveram aí os seus estabelecimentos e suas atividades cessadas durante o período da pandemia. Então, acho que também foram ações importantes que tutelaram essas populações ainda, que a pesquisa demonstra que tivemos ainda pessoas que talvez não tiveram alcance, não tiveram acesso, mas foram iniciativas importantes que foram desenvolvidas pelo governo do Estado, também nas populações indígenas, nas populações quilombolas, nas populações LGBTs, enfim, nas instituições de longa permanência, nas ILPIs, com a população idosa. Então, foram muitas as ações envolvidas, além, é claro, do trabalho com a população de rua, que também recebeu em inúmeras cidades recursos e meios necessários para repor pelo menos a alimentação básica e durante o auge do inverno também as acomodações mínimas necessárias ali para que pudéssemos proteger essas pessoas em alta vulnerabilidade. Mas eu acho que também a pandemia está se encaminhando para um momento com a ampliação da vacinação, com a presença cada vez mais forte da proteção a essas pessoas a partir da vacina, nós estamos caminhando para um outro momento. E aí, de novo, aqui, presidente Gabriel Souza, um trabalho e a importância da parceria da Assembleia Legislativa. Agora chegam os recursos do avançar. Então, os recursos que vão permitir que sejam feitos investimentos, como já foram anunciados na área de infraestrutura e pavimentação, já foram anunciados na educação, na cultura. Em breve, também devemos ter os anúncios na segurança pública, no sistema penal e sócio-educativo, pasta que eu atuo, mas, principalmente, também investimentos na área de educação, que mereceu tanto destaque aqui nesta pesquisa. Então, os recursos que vão chegar seguramente vão contribuir para o desenvolvimento econômico, porque os recursos vão gerar oportunidades de emprego, vão gerar oportunidades de renda. Os recursos com os investimentos vão permitir que a gente consiga desenvolver atividades nas regiões, no interior do Estado, porque as obras vão alcançando todas as regiões do Estado. Então, isso vai permitir que a gente consiga garantir mais acesso a emprego e renda. Consequentemente, os investimentos em educação vão permitir que a gente consiga, quem sabe, recuperar um pouco desse tempo e desse espaço que todas as pesquisas nos mostram, que nós vamos ter um atraso na evolução da idade da série escolar, ou seja, a pandemia vai nos trazer um pequeno prejuízo com relação a isso nas futuras gerações de jovens e adolescentes que estão aí nas escolas, e que esses investimentos possam permitir que a gente consiga, quem sabe, recuperar o tempo perdido que a pandemia nos impõe, mas que a gente consiga recuperar esse tempo e permitir que esses jovens, que essas crianças possam ter acesso à escola, possam ter acesso a uma escola de qualidade, com as condições, como bem apontado aqui, com o material escolar, com a merenda escolar, contribuindo para que a gente possa diminuir essa vulnerabilidade social que se impõe neste momento, com o aumento da sensação de empobrecimento das pessoas, com a certeza da diminuição da renda da maioria, de boa parte, uma parte expressiva da população, porque nós sabemos que precisamos agir nesse sentido. E aí, presidente, para encerrar, queria dizer que tudo isso que está demonstrado aqui me preocupa se nós não agirmos, porque é lá no sistema sócio-educativo e é lá no sistema prisional onde nós sentimos mais diretamente o reflexo como consequência da desigualdade e como a consequência da vulnerabilidade. Hoje, pela manhã, nós fazíamos a nossa live do nosso programa Envolver, que é da mudança de cultura, do serviço público, e os números que nós apresentávamos lá eram bastante assustadores. Hoje, 40% dos jovens que estão no sistema sócio-educativo são jovens, presidente, que estão com o primeiro grau incompleto ou analfabeto funcional ou o analfabeto. Ou seja, a falta de acesso à educação, ainda que seja o ensino fundamental, mas aqueles que não conseguem sequer completar o ensino fundamental já representam 40% dos internos dentro do sistema sócio-educativo. Ou seja, a educação é, sim, como ficou demonstrado aqui na percepção da própria sociedade, um mecanismo de mudança da realidade e da possibilidade de mobilidade social. E no sistema prisional não é diferente. Quase 38% da população carcerária que temos hoje também é desse perfil de analfabetos, analfabetos funcionais ou o primeiro grau ensino. A primeira, a quarta série é o fundamental incompleto. Ou seja, vejam como tudo o que nós estamos diagnosticando aqui está associado diretamente aos índices de violência, de criminalidade, da facilitação, da cooptação dessas pessoas pelo crime organizado. Então, sim, é fundamental, presidente, que a gente haja, que a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, dos demais poderes, a própria sociedade e cada um de nós, no nosso papel, na nossa função, participando mais. Talvez 80% das pessoas ainda não participam ativamente. Talvez nós tenhamos, sim, participar mais para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, apenas fechando, presidente, queria parabenizá-lo por esse trabalho da sua condição à frente da presidência da Assembleia, com o apoio, claro, sim, de toda a bancada de deputados estaduais. Mas esse resultado, ele confirma o que percebemos, e, uma vez confirmado, nos obriga a ser ainda mais efetivos na implementação de políticas públicas para mudar essa realidade. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, secretário Mauro. Muito obrigado pela presença aqui do secretário de Justiça e Assuntos Prisionais, Sócio-Educativos, representando o governo do Estado. Vou ouvir o presidente do Conselho de Administração, parceiros voluntários, até porque vimos que os gaúchos aumentaram sua participação nas entidades sociais. E, logo após, então, vamos passar para a finalização aqui do evento. Presidente, boa tarde. Boa tarde, secretário Mauro. Boa tarde, Elis. Boa tarde a todos que nos assistem, nos escutam. Na condição de cidadão, eu fico entristecido ao ver esses números, porque a gente identifica muita gente sofrendo com esse processo da pandemia. Mas, ao mesmo tempo, aí, à frente de entidades como a ONG, parceiros voluntários, eu não vejo a hora de sair deste encontro, me reunir com uma equipe e poder dar diretrizes de como nós podemos fazer mais e melhor para aqueles que precisam da gente. Me chamou muito a atenção, Elis, a questão de nós termos ainda 80% dos gaúchos que ainda não se engajaram nas atividades de atendimento aos outros. Mas, olhando metade do copo cheio, eu vejo que nós dobramos o número de gaúchos que se envolveram. Então, nós temos em nós, em nossa comunidade, nós temos elementos para poder reagir a isso. E eu quero crer que, com esta articulação no qual eu quero cumprimentar tanto ao presidente Gabriel como ao secretário Mauro, eu, hackeando uma expressão sua, presidente, que eu ouvi falando esses dias em uma palestra, como ativista social, eu vejo com muitos bons olhos essa integração dos poderes do Estado, em prol da comunidade. E a Elis, que também já temos uma caminhada e algumas frentes juntos, sabe o quanto eu defendo a integração do primeiro setor, que é o poder público, o segundo setor, que é o poder produtivo, e o terceiro setor, que somos nós, as ONGs, as instituições sem fins lucrativos. Nós, da parceira dos voluntários, acreditamos que, realmente, nós vamos conseguir melhorar e transformar a nossa sociedade no momento em que nós integrarmos, que não tivermos mais lados, tivermos um único objetivo. Nós somos mais de 10 milhões de habitantes. Se conseguimos conjugar as nossas competências, o nosso engajamento, eu não tenho dúvida que nós vamos transformar esta realidade. Com estas informações muito bem apontadas, no qual nós vamos estudar e compartilhar com todos os agentes que fazem parte da nossa rede, nós acreditamos que, conjugando esses esforços e articulando, trazer as melhores cabeças que nós temos para fazer bons planos de ação, nós vamos conseguir transformar estes números. Meus cumprimentos, meus sinceros parabéns a todos que realizaram este trabalho e parabéns, presidente, porque eu acredito que uma pesquisa como essa não são somente números, nós temos que identificar que, atrás desses números, nós temos pessoas, como bem colocado aqui pelo secretário Mauro, pessoas com uma dificuldade muito grande. Se mantivermos a nossa humanidade e conjugarmos essa pesquisa com essa humanidade de cada número desses, é uma pessoa que está sofrendo, nós vamos conseguir nos conectar e conjugar esforços. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, Daniel. Bom, então, assim, o que é que nós vamos mostrar a vocês aqui? Tem duas questões aqui que nós podemos encaminhar já como sugestão, obviamente, sempre ressaltando que o plenário de 55 deputados, 17 bancadas, eventualmente pode ter opiniões divergentes, e são, obviamente, naturais dentro de uma democracia, mas, basicamente, nós temos dois focos aqui a atuar, que primeiro é a questão da primeira infância e a outra questão é a questão do ensino superior. A questão do ensino superior não é só a questão do ensino superior, mas é a questão da qualificação profissional para as pessoas terem maior renda no mercado de trabalho. Quanto mais escolaridade, maior a renda. Da mesma forma, a primeira infância, quanto maior investimento da primeira infância, mais condições em diversos aspectos, do ponto de vista nutritivo, nutricional, intelectual, enfim, uma série de questões biológicas que formam o cérebro humano, o corpo humano, nessa época da vida, do indivíduo, que não volta mais, portanto, a ausência de aulas presenciais nessa época só agravou essa situação e certamente a queda da renda ainda piora. Então, seria importante ter um recorte para a primeira infância, como a pesquisa demonstrou. Então, no que tange à questão do ensino superior, a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no artigo 201, parágrafo 3º, determina que o Estado tem que gastar 0,5% da receita corrente líquida própria do Estado, receita corrente líquida própria do Estado, em ensino superior. Na verdade, diz que o Estado aplicará 0,5% da receita líquida de impostos próprios na manutenção e desenvolvimento do ensino superior público e, através de crédito educativo e de bolsa de estudos, integral ou parcial, no ensino superior comunitário, já explico o que é isso, cabendo à lei complementar regular e alocação e fiscalização desse recurso. A lei complementar, para quem tiver curiosidade, é a lei complementar 10.713, que foi editada em 1996. Cabe atualização nessa legislação para o ano de 2021, que é uma das questões que a Assembleia pode trabalhar, mas, basicamente, o Estado não está cumprindo o parágrafo 3º do artigo 201 da Constituição Estadual. O ensino superior comunitário são aquelas instituições de ensino superior que se enquadram na legislação do setor que declaram essas entidades públicas não estatais, ou seja, são universidades públicas, porém, não são estatais. Quais são elas no Rio Grande do Sul? Unicinos, PUC, Fivale, Unicruz, Unijui, Urcamp, URI, UPF, UNISC, Universidade Católica de Pelotas, e assim por diante. São várias universidades que são comunitárias. Essas universidades comunitárias, portanto, tem qualidade no ensino, tem pertencimento regional, tem comprometimento com o Estado, tem história no Rio Grande do Sul, e tem, inclusive, uma entidade que congrega, ela chamada Comung, que é o consórcio das universidades comunitárias do Rio Grande do Sul. Tem ainda as faculdades comunitárias, que são várias, acho que a mais próxima aqui de Porto Alegre, Monteiro Lobato, aqui no final da ladeira, e tem também a FACAT, aqui em Itacoara, entre outras faculdades comunitárias. Muito bem. Então, o que é que se propõe aqui? O Estado do Rio Grande do Sul, em 2020, aplicou 0,29% da sua receita própria líquida em ensino superior. Onde no ensino superior? Na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ao ERGS. Então, é o cômputo do gasto do Estado com o ERGS aqui. Nós estamos propondo que os outros 70 milhões de reais que faltariam para alcançar o 0,5% e cumprir a Constituição, na verdade, apenas cumprindo a Constituição, regra constitucional, não é uma regra nova, tem uma lei complementar de 1996, que regulamenta o assunto, e a emenda constitucional, aliás, que é importante dizer, foi alterada por esta casa em 2012. No dia 19 de dezembro de 2012, ela foi promulgada, a emenda constitucional 66, em 2012. Então, a Constituição Estadual já disse que o Estado tem que gastar 0,5% da receita líquida própria, de recursos próprios, na manutenção e desenvolvimento do ensino superior, através de crédito educativo e de bolsa de estudos, integral ou parcial, no ensino superior comunitário. Então, o ensino superior comunitário pega universidade e faculdades comunitárias. O Estado de Santa Catarina, nós temos um seminário aqui na Assembleia para entender melhor o assunto, o Estado de Santa Catarina já faz isso e está investindo quase 400 milhões de reais este ano na compra de bolsas de estudos na rede de universidades comunitárias catarinenses, através de uma entidade correlata ao nosso comungue, chamada ACAF, lá em Santa Catarina. Então, se o Estado do Rio Grande do Sul aplicar os 70 milhões de reais faltantes, obviamente que não precisa aplicar 70 milhões no ano que vem, pode ser uma escada, 10, depois 20, depois 30, enfim, alguma questão que seja progressiva e que consigamos chegar, ao fim, ao cabo, aplicando aquilo que a Constituição Estadual rege, nós atingiríamos 8 mil alunos por ano. Então, nós pegaríamos 8 mil alunos de baixa renda, por óbvio, um recorte social de baixa renda, que a pesquisa da IPO mostra que 15,6% dos gaúchos tiveram alguém que trancou a faculdade ou diminuiu o número de disciplinas cursantes, ou seja, são dois terços que se declaram ter alguém da família ou se próprio estudando no ensino superior ou privado, e 57,9%, 58% desse público é de baixa renda e que perdeu metade ou mais a metade da sua renda durante a pandemia. Então, estão aí os dados, evidências. Nós não trabalhamos com achômetro aqui, política pública baseada em evidência. Então, nós estamos aqui dizendo que se nós aplicarmos 70 milhões de reais, para fins de comparação, o orçamento ordinário do Daer é 150 milhões. Esse ano deve receber 1 bilhão e 300. Para fins de comparação, o avançar saúde em hospitais deu 240 milhões de reais. Nós estamos aqui dizendo o seguinte, 70 milhões de reais, não precisa eventualmente ser no primeiro ano, pode ser uma escala progressiva, mas nós vamos começar a colocar até 8 mil alunos. E se nós investimos 0,5% integralmente, tirando o cômputo do gasto da UERG, seriam 20 mil alunos. Números do Comung, de quem entende do assunto. Então, eu entendo que é uma proposta que nós temos que discutir. Já tivemos uma reunião com a Casa Civil, anterior à apresentação da pesquisa, já amuniciado dos números preliminares da pesquisa com o Comung, os reitores das universidades, e apresentamos ao Governo do Estado essa proposta. Eu entendo que é uma proposta interessante, e nada mais é do que cumprir a Constituição, que é uma obrigação, obviamente, do Estado e do Governo. Então, acho que seria importante inaugurar um debate sobre a Lei Complementar 10.713, que regulamenta o parágrafo 3º do artigo 201 da Constituição, e começar a entender melhor como ajudar esses gaúchos que saíram do ensino superior para que eles permaneçam no ensino superior, em universidades de qualidade, como é o caso das comunitárias, conforme rege o artigo da Constituição, e com isso consigamos melhorar a possibilidade de renda desses alunos. E a segunda questão, sobre a questão da primeira infância, é o seguinte, hoje nós temos no Estado do Rio Grande do Sul o Programa Primeira Infância Melhor, que é a Lei Estadual aprovada por essa Casa, se não me engano, implementada ainda no governo Rigoto. O Programa Primeira Infância Melhor é multidisciplinar, transversal, então tem uma série de questões. São 280 municípios que participam do programa dos 497 municípios gaúchos. O que acontece? Nós temos aqui na Assembleia Legislativa uma legislação, uma proposta de lei de origem parlamentar, e o governo do Estado está anunciando, não mandou ainda, uma proposta para que o ICMS dos municípios seja vinculado aos índices de melhoria da educação. Bom, só estou procurando aqui quantos municípios estão no PIN atualmente. Então, o que a gente entende? A gente entende que essa legislação é superimportante, nós achamos que isso realmente é uma política pública, 228 municípios são no PIN hoje, 228, dados do próprio governo do Estado. Uma política pública importante, mas nós estamos tentando encaixar a primeira infância, ou seja, melhorar a performance da primeira infância no cuidado que os municípios têm com esse setor, esse recorde social, e em especial, inclusive, possibilitando parcerias com o Estado do Rio Grande do Sul. Então, basicamente, o que a gente está, a gente também sugere, acho que a Assembleia Legislativa pode trabalhar também nesse assunto, e o governo do Estado poderia, se tiver interesse em participar desse debate, que, na verdade, é aumentar gradual e progressivamente a partilha do ICMS com os municípios conforme melhores indicadores na primeira infância. Então, não apenas na questão da educação, mas também na primeira infância. Para isso, a ideia, isso aqui é um enxerto de uma justificativa de uma minuta de um projeto de lei, que diz o seguinte, tem o IPM, que é o Índice de Participação dos Municípios, nós criaríamos o critério especial da primeira infância, que é o CEP. Esse CEP, durante 10 anos, então, vai implementando ele por 10 anos, provavelmente não pode ser de uma hora para outra, até para não, eventualmente, mudar a configuração de arrecadação dos municípios, mas ele pode ir progredindo até alcançar 25% do índice de participação dos municípios. E, com isso, o CEP, que seria o critério, pode dar outro nome, mas o nome dado aqui por aí, a equipe que criou isso conosco foi esse, o CEP, que é o critério especial da primeira infância, basearia-se no atendimento de creches da pré-escola e na cobertura de programas de visualização domiciliares, como é o caso do PIN, uma parte do PIN também vislumbra isso, bem como também do cuidado pré-natal. Então, basicamente, quanto mais o município investir na primeira infância de diversas formas, são alguns exemplos que poderiam acontecer, creche, educação infantil, pré-natal, visitação domiciliar, a gente viu ali a dificuldade de 3,5% das famílias gaúchas terem brinquedos para poder enriquecer a atividade lúdica com a criança, pedagógica com a criança, para enriquecimento da construção cognitiva do cérebro, essas questões todas, elas seriam organizadas num grande ranking, que seria um critério especial para a primeira infância e, com isso, nós poderíamos incluir esse critério como parte do cômputo da progressão de participação, de partilha do ICMS para o município. Seria um incentivo para os municípios terem maior condição de participar com políticas públicas na primeira infância. Nós estamos entendendo que a primeira infância desta geração está prejudicada com a ausência de aulas presenciais, com a queda da renda das famílias e, portanto, imaginamos que seja imediato, urgente e necessário um programa para a primeira infância no estado do Rio Grande do Sul com mais robustez que possa atender as famílias de baixa renda. Basicamente, nós temos a apresentar em apertada síntese muita informação, muito número, esse trabalho que a Ipo fez vai ficar disponível no nosso site, que é o orspospospandemia.al.rs.gov.br. Bote lá no Google orspospospandemia.al.rs.gov.br. Bote lá no Google orspospandemia, que é melhor. Que está lá todos os dados já compilados de todas as pesquisas feitas, todos os debates feitos pelo Ipo e também pela Assembleia Legislativa nesse trabalho que nós estamos fazendo nessa edição sobre desigualdade social. Então, eu quero agradecer em nome dos 55 deputados que participam dessas atividades, essa atividade é da Assembleia Legislativa e, portanto, compartilho com as 17 bancárias dos 55 parlamentares. Agradecer em nome de todos eles a Elis Hadman, que veio de Pelotas aqui para apresentar esse belo trabalho. Também ao Daniel, que é nosso presidente do Conselho de Administração da Parceira dos Voluntários, uma importante organização não-governamental social do Rio Grande do Sul. E também o secretário Mauro Rauch, secretário de Justiça, que neste ato representa o Poder Executivo. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.